Fala futuro oficial do Exército Brasileiro, olha só, quando você começar a estudar para o concurso da SpaceX, com certeza você vai ter algumas dificuldades, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Eu quero te dar algumas dicas para você primeiro identificar essas dificuldades, entender que isso é absolutamente normal e também te mostrar como que você pode superar isso para ter uma rotina de estudos mais eficiente, combinado? Então ó, só isso já vale a sua inscrição aqui no canal, caso você não esteja inscrito. Há muita gente que está aqui assistindo nossos vídeos e não está inscrito no canal. Então ó, se inscreve agora mesmo, também deixa o seu like e vamos para mais um vídeo bizurado para você. Uma das dificuldades que você vai enfrentar quando você começar os seus estudos é que você não vai ter o pleno domínio dos assuntos que estão sendo passados. Então você, por exemplo, vai assistir um vídeo aula e você vai ter aquela sensação de que você não está realmente entendendo todo o assunto. E cara, isso é absolutamente normal. Não ache que você vai assistir uma vídeo aula e que agora você sabe tudo daquela matéria, você é especialista, você vai acertar todas as questões. Não é assim que funciona. Principalmente para você que não teve uma boa base no colégio, fique calmo, você consegue superar isso. Mas você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, você vai ter que ter um pouquinho mais de humildade para entender que, cara, eu não fiz o que tinha que ter feito no colégio. Eu não fui um bom aluno, então agora eu tenho que correr atrás. Não ache que você vai aprender uma matéria que, por exemplo, você tinha que ter aprendido em um, dois anos no colégio. Não ache que você vai aprender assistindo só uma vídeo aula. Então, calma, tenha paciência e use a internet a seu favor. Busque informações, busque novas vídeo aulas, porque às vezes o professor lá do seu curso te explica de uma forma, você não entende, mas você assiste uma vídeo aula de outra pessoa te ensinando no YouTube e você acaba entendendo. Busque a informação, use a internet a seu favor. Uma outra coisa que você deve fazer também é organizar bem os seus horários, organizar bem o seu tempo. Muitos alunos não conseguem fazer isso porque no colégio, eles estavam acostumados a ir para o colégio, estudar lá no colégio, voltar para casa e em casa eles só se divertirem. Para estudar para concurso, não vai ser assim. Você vai precisar ter um bom cronograma de estudos, você vai precisar ter horários definidos, você vai precisar ter a sua semana realmente voltada, seus horários, sua rotina voltada para a sua preparação. Então, lembre-se, os seus estudos é a sua plantação, você vai colher lá na frente, mas durante a sua plantação você tem que se dedicar, você tem que realmente colocar as suas energias, as suas fichas naquilo, para que lá na frente você colha o que você quer. Uma terceira coisa também que o aluno tem que lidar, que o aluno tem que saber lidar durante a sua preparação, é a questão psicológica. Por quê? No colégio a gente é acostumado a estudar para a prova, eu estudo para a prova, passei, não passei, fiquei de recuperação, vou lá, estudo de novo, passo. Mas para concurso público não é assim. Muitas vezes você está estudando para um concurso que vai demorar ali 6, 7, 8 meses, faltou um ano ainda para a prova, aliás, você pode estar estudando inclusive para um concurso que nem está com o edital aberto, é muito tempo, então você tem que, ao mesmo tempo que você está estudando, você tem que lidar com essa pressão, essa pressão que você mesmo imprime sobre você, a pressão da sua família, a pressão dos seus amigos que estão na faculdade, que passaram em um concurso. Cara, isso é algo que você tem que lidar. Inclusive no Elite 1000 a gente busca trabalhar também esses temas para que você possa desenvolver a sua mentalidade. Nós temos as nossas mentorias para que você possa desenvolver a sua mente e sofrer o mínimo possível, o mínimo necessário, durante esse processo de evolução, durante esse processo que você está se preparando. Outra dificuldade também que você vai enfrentar é porque se você estiver estudando para um concurso militar ou policial, você vai ter que se preparar para as outras etapas do concurso também. Você não vai, pelo amor de Deus, só focar na prova e esquecer do exame de aptidão física. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você tem que se preparar de uma forma holística, de uma forma completa, tendo em vista que o exame intelectual é importante, é muito importante, porém, depois dele tem o quê? Expressão de saúde. Depois dele tem o quê? Prova física, testes físicos, exame de aptidão física. Você não quer ser aprovado no exame intelectual e ser aprovado no exame de aptidão física, não é verdade? Então, você tem que encontrar um momento da sua semana, né? Treinar três vezes por semana, quatro vezes por semana, mas realmente buscar essa preparação. E aí, se você está um pouquinho acima do peso, se você tem muita dificuldade, vale a pena você buscar uma orientação especializada de um educador físico, de um nutricionista, para te ajudar nisso, tá? E nos nossos cursos do Elite 1000, nós também trabalhamos isso com os nossos alunos, porque a gente sabe, aliás, eu tenho na minha história pessoal mesmo, eu quase fui reprovado no concurso da SPCEX. Então, é importante que você saiba disso, é importante que você entenda isso, para que você possa ser aprovado em todas as etapas do concurso e não ficar frustrado porque foi reprovado em alguma etapa, porque ficou ali no meio do caminho. Essas dificuldades, pessoal, que eu citei aqui, tem outras também, né? Aliás, eu peço que você coloque aqui no comentário. Quais são as outras dificuldades que você enfrenta aí na tua preparação? Essas dificuldades, elas são absolutamente normais. Todas as pessoas que se preparam para o concurso público, elas têm que enfrentar isso. Não ache que, ah, só você tem dificuldade, e as outras pessoas é lindo, a vida delas é linda, elas conseguem estudar o dia todo. Não é assim que funciona, não é assim que funciona para ninguém. E lembre-se, o processo de estudo já é a seleção do concurso, tá? Não ache que o concurso só vai definir lá as pessoas que vão passar no dia da prova. Não, a seleção, os estudos, já faz parte do seu concurso. Então, nesse momento que você está se preparando, você já está participando da seleção natural, que vai culminar em quê? Na sua aprovação ou na sua reprovação no concurso, tá bom? Então, leva isso em consideração para você conseguir manter a sua cabecinha em dia, para que você consiga realmente ter um bom rendimento nos seus estudos, beleza? Então, eu espero ter te ajudado. Lembrando para você que se você quer se preparar para concurso público, para o concurso da SpaceX, para o concurso da ESA, para concursos das carreiras policiais também, você pode conhecer o nosso site, está aqui abaixo. Link na descrição para você ir lá e conhecer como você pode se tornar parte da tropa Elite 1000. Um forte abraço, fica com Deus, espero que esse vídeo tenha sido importante para você e até mais. Tchau, tchau!